Considere a seguinte afirmação, caí e levantei. Uma negação lógica, ó, uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa. Galera, já trocamos essa ideia hoje, dentro de equivalência, não é? Negação do todo. Como é que a gente faz para negar o erro? Para negar o erro, galera, primeira coisa, eu vou mudar para o ou e vou negar tudo. Caí, vai ficar não caí, levantei, vai ficar não levantei. Então, como é que fica? Não caí ou não levantei? Vamos ver se tem essa resposta. Não caí ou não levantei. Opa, marco o V da vitória, simbora, rumo à aprovação. Show? Sensacional, né? Não caí ou não levantei. Maravilha.